Vai começar a batalha Ideologia até da hora, liberdade de expressão Vita, gasta, gasta Ideologia até da hora, liberdade de expressão Vita, gasta, gasta Demorou, só que no final não mantém o seu conceito Se você fosse me gastar, jogava no seu peito Você se fudeu, que aqui é na ironia Então você gasta um pouco enquanto eu demonstro ideologia A diferença, aqui tenho presença Vou te mostrando que sua ideia tá em ausência Sabe por que? Puta ironia Tô percebendo que serve esse de gastação Pra ideologia chamada perdida Entendi o que você falou, o que você quis falar pra mim Você tem uma naipe de Steve Mirim Eu olho pra sua cara, ainda quer pagar de chavão Passa batido na blitz, não manda improvisação Se é gordão, não sei o que você tá falando Sua dente esquerda dança maloca e a direita dança romano Então se liga né mano, eu colchego uma dano Pista ali agora seu bosta Não fica se esticando o estilo meu mano, só manda a resposta Realmente é romano, então pega na visão Abri um espaço Olha o passinho do gordão Você quer puxar gastação? É na certeza, então puxa arrombado que eu entro na brincadeira O passinho do gordão, perante o proceder Deu um pulo, sua teta embrasou bem mais do que você Tá ligado na sessão, você dá um pulo e a sua teta bate no chão Aí, na cautela, minha teta bate no chão Se eu fosse jogador eu faria peteca Na certeza, arrasca aí Cala sua boca, é peteca, nessa aqui tu se lamenta De maconha suas tetas, é duas peteca de cinquenta Fizeram a mente mano, no mando improvisado O bico da sua teta é um beck de cinco prensado Demorou eficaz, perdeu o gás e pela sua magreza os pota demais É isso É isso É isso É isso Os pota-dimas meu mano, e essa aqui a levada Cê é tão gordo que acumula pó no canto da sua papada Então se diga mano, cê não sabe fazer É piquinha de provido, pesado não proceder Realmente, você tá ligado Pois é, esquece, eu sou o primeiro caso de um gordo que fuma pó e me emagrece Perceberam a diferença? Tá, explica Eu fumo pó e você fica calarica Quem que fuma pó? O pó normalmente se cheira Sinceramente meu parceiro, agora cê falou besteira Acho que cê deu com um doce, sinceramente analisa Colocou uma paçoca na língua e em seguida falou que deu brisa Bate palma aí, família Ae, votação, certo? Curada de rima, daquele jeito Barulho pra quem curtiu a minha direita, as imãs de Kofa Barulho pras imãs de HD Barulho e mão pra cima pra quem gostou das imãs de Kofa Barulho e mão pra cima HD Segura a mão pro HD que eu vou contar, família Quem gostou das imãs do HD HD 1 a 0, terminou, começa O grito foi batalha do Vila Sua pança é de geleia Esse é o lobo mais gordo da Alcatéia Então pega a visão e mande a punchline Não fique pagando agora aí de cheiro online Porque você falou que cheirava e não emagreceu Nessa tu se fudeu, não desapareceu Sinceramente mano, tá ligado, eu tô a mil Põe de bobojac pra camuflar a teta, só que cê não conseguiu Realmente sou mais gordo, é na capela Vou te mostrando que agora cê é um puta zeluela Sabe por quê? Cê é um puta fego Sou o lobo mais gordo e também o mais esperto Sabe qual é a diferença? Não extravasa, pode me chamar de caçador e cê vira a caça Sabe por quê agora? No style Você se fudeu, não faz o contrário Porque eu tô na árvore É o lobo gordo, meu parceiro Eu rimo nesse instante Não tem como ser o mais esperto Porque corre e fica ofegante Meu parceiro, cê sabe que eu faço rimar agora? É a tona, embaixo da sua teta cê passa a requissona Realmente você tá ligado, mas de repente Realmente eu não corro, então vem bater de frente Sabe por quê? É no relento Já você, já você é magrão, é levado pelo vento Levado pelo vento, é sério, vai tomar no cu Até um caminhão se bater, cê ia ficar no prejú Cê maldade meu parceiro, como cê quer falar de mim Eu sou magrinho Se eu bato mesmo eu vou, seu viadinho Pode crer Aqui vou te dizer, se até um caminhão ficaria no prejú Imagine você Seu arrombado Cê não passa de vontade É tenta, 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 tenta De tanto comer polenta serve como colete E até pra ponto cinquenta a bala não passa Fica preso na gordura E suas dobras é cheia de estrutura Só que você tá ligado que aqui você tá no macete Vou te mostrando que você não tá de colete Sabe qual é a diferença? Cê me respeite Com um pote desse tamanho sinceramente cê tá de capacete O gordo tentou fazer dieta Já meteu mala Colocou um colete à prova de bala Só que não conseguiu e mascou babalu Em seguida engordou mais cinco quilos e tomou no cu Truta toda hora eu tento mudar de assunto Cê tá ligado que agora eu chego e vou com tudo Sabe por que você é um MC só de papo torto Eu mudando de assunto e só reparando no meu corpo Ficou só bolando pastéis Sua cara redonda parece uma rapidez Não tem maldade que aquela pizza de micro-onda Tá ligado mano rimo tipo Léo da estranda Truta você quer dinheiro pra comer? Sinceramente rima boa eu vim pra exercer Sabe por que? Não tinha um milho Truta essa diferença Eu garimpo e cê come milho Na blusa é do jacaré menino Demorou Bate palma aí família Bate palma Bate palma Fica com fé Lugar de mulher É a mulher Bate palma Bate palma Bate palma Então se liga mano que eu faço cristalha agora Cala sua boca cê quer me remendar na improvisada Dê uma chacoalhada na sua papada Gordinho idiota só rima é piada Bate palma Bate palma Não entende nada Vou te mostrando que seu papo é rima Sinceramente mostra a intercalada Encosta com encosta Seu otário Encosta com encosta Seu otário Bate palma Tá ligado que você é um noob Ele tussiu tanto quase que ficou com ânsia Daqui a pouco você vomita um hambúrguer Pela sua boca meu parceiro sabe que eu faço rap Tá ligado que agora é ser a treca e morro do moleque Você é tão gordo que quando cê dá o peito tem cheiro de figmac Co 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 Tá ligado mantenha na linha Co 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 Tira o boné galinha pintadinha É que o cabelo dele tá todo pintadinho Falo isso porque você não é meu amiguinho Eu não sou a galinha pintadinha Tá ligado mano que agora eu te ensino Você tá com a peita do jacaré Mas parece um açucuri com a capivara no intestino Cala sua boca que ela comeu no almoço Sem maldade é puro osso A rede faz o freestyle e com a guilhotina Eu consigo cortar seu pescoço Só que você tá ligado que no intestino você já para Realmente eu sou jiboy E cê fala Me chamar de capivara Cala sua boca seu maldito Tá ligado que eu faço adultero Tá ligado meu parceiro Cê parece até uma forca-preia com oito corquinho no útero Tá ligado mano que o bagulho é muito sério A rima que é mal treta Como cê quer me gastar infeliz Se você tem doze tetas Basta palma aí família Aí votação pra um só Não gostou Bate palma por ordem de quem começou Barulho pras imãs de Kofa Barulho pro HD É isso pai É isso Tá de morão? Não tá suando Aí bate palma pro Kofa aí família Aqui é monstro Satisfação Tchau Tchau Tchau